Tem sempre o que aprender com todo mundo. A vida é assim. E se a gente se ligar nessa, a gente cresce. A gente vai aprendendo e vai crescendo. Se liga, galera. Vê o lance da bossa nova e vai aprendendo também. E bem, irmão, e bem, irmão. Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levando esses docinhos para a vovadeira Ela mora longe, caminha de perto Eu sei que o novo mal está aqui por perto Era uma vez um lobo mal Que resolveu jantar alguém Estava sem binteio, mas arriscou E o lobo se estrepou Chapeuzinho de maior Ouviu o buzinho e não parou Lobo mal insiste Faz cara de triste Chapeuzinho ouviu Os canselhos da vovó Dizer que não Pra lobo Que com o lobo não sai Só Era uma vez um lobo mal Que resolveu jantar alguém Estava sem bintem Mas arriscou Mas arriscou E logo se estrepou Mas Chapeuzinho de maior Ouviu o buzinho e não parou Lobo mal insiste Faz cara de triste Chapeuzinho ouviu Os canselhos da vovó Dizer que não Pra lobo Que com o lobo não sai Só Lobo canta Pede Promete tudo até amor E diz que fraco Fraco de novo É ver um chapeuzinho Chapeuzinho de maior Mas o chapeuzinho percebeu Seu lobo mal Se derreteu Pra ver vocês que lobo Também faz Papel de povo Só Abaço de dizer Chapeuzinho agora faz Um lobo na coleira aqui Um lobo na coleira aqui Oi, na coleira que não janta nunca mais 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 Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah E aí